E olha, entrou no ar nesta segunda-feira o site exclusivo para consultas de valores esquecidos. Essa consulta é para saber se existe algum valor em dinheiro que a pessoa tenha direito ao saque e não fez. Daí, Oliveira, passa os dados para a gente aí, porque dinheirinho no bolso do povo sempre é importante, sempre é interessante, né? Muito importante e interessante, né, Ruth? Quem é que não quer qualquer valor aí que se ficou, resíduo, em alguma conta bancária para receber? Então, é muito simples, tá? Na semana passada, por conta de muitas pessoas acessando o site, o sistema caiu e agora eles fizeram um novo portal de acesso para fazer essa consulta. Neste primeiro momento é só para fazer a consulta. Eu vou passar aqui as datas, né, de acordo com o ano de nascimento para que cada pessoa possa fazer a solicitação e a transferência bancária para uma conta, né, de sua escolha para poder receber se tiver algum valor aí esquecido em alguma conta bancária que ficou por fechar, né, conta na poupança, enfim. Olha só, hoje, nesta segunda-feira, as pessoas podem entrar no site valoresarecebertudojunto.bcb.gov.br. Para a pessoa física, basta digitar o CPF, data de nascimento para consultar se tem ou não algum valor a receber. Para a empresa, CNPJ da empresa e a data de criação conforme consta no documento para poder fazer essa consulta. E aí, obedecendo essa tabela, vai ser possível depois fazer o pedido de transferência, o resgate desse dinheiro. Quem nasceu antes de 1968 vai ter aí do dia 7 ao dia 11 de março para voltar deste site, né, fazer este login aí para poder solicitar o dinheiro, né, se tiver algum dinheiro vai poder solicitar a transferência para uma conta bancária. Quem é nascido entre 1968 e 1983 terá dos dias 14 a 18 de março para fazer esta solicitação. E quem nasceu após o ano de 1983 vai ter do dia 21 ao dia 25 de março para fazer esta solicitação. Neste primeiro momento, é só entrar no link que eu passei. Mas, para quem tiver algum valor e for entrar novamente de acordo com as datas, obedecendo o ano de nascimento, é possível fazer um login através do aplicativo gov.br. Pelo App Store, só procurar, né, tanto para Android, tanto para iPhones, é só procurar lá no aplicativo para poder baixar, fazer um cadastro, um login. Porque sem esse login, futuramente a pessoa não consegue fazer a recuperação desse dinheiro. Então, repetindo o site, para fazer a consulta instantânea, valores a receber, tudo junto, ponto bcb.gov.br. Depois, baixa o aplicativo, faz esse login aí no aplicativo gov.br. E se tiver algum valor a receber, a partir do dia 7 de março, é só pedir a transferência. Rúdi, volto com você.